Como tudo indica, o chamado Centro Democrático terá uma candidatura única lá em 18 de maio e aí a data que foi divulgada pelo MDB, PSDB, União Brasil, também para um anúncio de um nome. Eles vão lá entrar num consenso e achar um nome. E aí tem uma série de coisas que estão acontecendo. Porque no União Brasil, a quem defenda que Luciano Bivar não seja candidato numa chapa junto com a Simone Tebbit, mas que ele seja junto com Ciro Gomes. Mas, francês, é um minuto para você também. Dá liga, Ciro Gomes agora no... Ah, Ciro Gomes não dá de jeito nenhum, não. Não dá não? Pode ser a Simone Tebbit com o Eduardo Leite, que já está facilitando as coisas que ele está ali para somar. O Ciro está rebolando para o Centro Democrático agora, hein? Mas o Ciro não tem voto suficiente para agregar esse pessoal, não. Ele tem muita resistência, ele já é carta manjada. A União Brasil quer representar algo novo. Alguma coisa já varreu o Moro de um lado, já o... Não encaixa no perfil. Não encaixa no perfil, tem que ser o Eduardo Leite ou mesmo a Simone Tebbit, talvez fosse uma boa proposta. Da liga, Celestino, no Centro Democrático, o Ciro Gomes? Não, o Ciro Gomes, ele queima a largada, né, direto. Toda eleição ele queima a largada. Escolheu o marqueteiro que já esteve preso, né, já foi condenado. João Santana. Luan Santana. João Santana. João Santana. Deve ser parente do Luan Santana. Não faz isso não. A Simone Tebbit e o Eduardo Leite, de vice, né, para fazer bancada, eles estão disputando bancada agora. Eles não querem... Eles são a maior bancada. A União Brasil hoje, juntamente com o MDB e PSDB, juntando tudo, são a maior bancada hoje do Congresso. E eles querem manter isso, juntamente com... E o Ciro Gomes, nem o presidente do partido dele quer ele, de candidatos, então, quer ele com o Lula. Não vai a lugar nenhum. Não tem terceira V. Vamos lá, Eduardo Lanza, da ROC, porque diz que o único problema do Ciro com o MDB é o Michel Temer e o Renan Calheiros. Mas com a União Brasil, o problema é zero para entrar no Centro Democrático. Me causa estranheza, Paulo, por causa que ele mesmo já falou que ia receber o ex-juiz e ex-ministro, e hoje, filhado da União Brasil, Sérgio Moro, na bala. Então, me causa muita estranheza, porque... É por isso que tiraram o Moro do pano. É exatamente o oposto daquilo que o próprio Ciro defende. Porque a União Brasil, ele está bem mais à direita do que o PDT. Bem mais à direita do que os pensamentos de Ciro. Então, eu vejo que seria péssimo para a União Brasil, que a União Brasil deveria escolher o nome mais forte dentre os seus membros, que hoje é ainda o Sérgio Moro. Professor Itamar, o Ciro fazendo a dança do acasalamento com o Centro Democrático. Dá a liga isso ou não, professor? Não quero nem imaginar. O Paulo, eu acho assim que é, primeiro, a disputa pela medalha de bronze, né? Mas, o Ciro, ele é muito inconveniente, né? Porque ele faz muita bravata, todo mundo gosta de ver umas entrevistas do Ciro, né? Tanto à direita, quanto à esquerda, quanto o pessoal de centro. Mas, ninguém quer levar para casa, né? Ninguém quer casar com ele, né? Então, é divertido no baile, mas não quer casar com ele, não, né? Então, eu acho difícil isso, né? Acho difícil dar essa liga aí. E com o que diz respeito a Tebit e o Leite, né? O que eles representam em termos de público, né? Então, não acredito que daí saia nada. Todo esse povo, a tendência é se alinhar com o Lula. Uma parte, obviamente, vai sobrar para o Bolsonaro, mas a maioria da União Brasil aí vai para o Lula. Ó, eu falei na brincadeira, professor Adão, se deu acasalamento, e agora eu vou falar sério com o Vidigal. Ô Vidigal, o professor fez aqui, de alguma maneira, elogios ao Ciro, dizendo que todo mundo gosta de ouvir falar. Pensando nisso, quando eu olho para o Ciro Gomes, talvez ele seja bastante articulado, o nome de articulação melhor entre todos esses, até que o Sérgio Moro, para encabeçar uma campanha de terceira via. Eu acho que é importante que você traz isso à tona, Paulo, porque sim. Veja, não estou aqui defendendo o candidato Ciro, mas quem é o Ciro, né? Na foto, né? No momento. Ciro Gomes é o cara que, na última eleição, foi só vingando o terceiro colocado, ex-ministro. Aqui o Marigás ficou em segundo no primeiro turno. Tem uma carreira na vida política, é um cara preparado, que conhece de economia pra caramba. Dentro do campo ideológico, ele se posiciona dentro dos, a centro-esquerda, por assim dizer. Esses partidos que está sendo discutido aí, que quer dizer, que há possibilidade de discutir, eles estão mais pra centro-direita. E o governo, o atual governo, é centrão, o centrão lá, né? Das verbas que a gente já ouviu falar. Mas eu acho que, assim, de fato, é um cara preparado, tem lá o seu temperamento, que muitas vezes a gente critica que tem um temperamento forte, que tal, que às vezes não é muito legal. Mas eu penso que, se esses partidos conseguirem convergir através de um programa, porque o país precisa de programa, né? De programa, de ideias em comum, se esses partidos, se esses pretensos pré-candidatos, que não têm voto, que não têm voto... Conclui, Paulo. Se eles deixarem um pouco a vaidade de lado e convergir através de um programa, pra mim, ao meu modo de vista, se demonstra como uma boa manifestação de uma terceira via que pode receber muitos votos. E pode se preparar pra uma eleição futura.